Ah, língua francesa, romance, amor, beijo... Como será que a gente diz beijo em francês? Vamos lá para a primeira palavra que pode significar beijo... Bisa. Bisa pode significar beijo. Faire la bisa. Porque la bisa é aquele beijinho no rosto que a gente dá para cumprimentar a pessoa, tá? Então, sabe aquele beijo que na verdade nem é beijo? Você só encosta assim na bochecha e faz o barulho, mas não é beijo mesmo. E isso aí é la bisa. Sofaire la bisa. Muitas vezes as pessoas podem falar sobre isso quando elas vão se cumprimentar. Na França, normalmente as pessoas fazem la bisa para se cumprimentar, né? O homem e a mulher. Mas, às vezes, sabe como que é, né? Tem uma pessoa diferente ali que você nunca viu. Você não sabe se você pode cumprimentar ela com um beijo no rosto. Ou se é melhor estender a mão. E, às vezes, os homens podem falar... Ah, ouça, fé la bisa. Ou as mulheres mesmas podem falar... Ah, ali, ouça, fé la bisa. Então, vamos, a gente pode se cumprimentar com um beijinho no rosto sem problema nenhum. Fé la bisa. Cumprimentar com um beijinho no rosto. Ok, e o beijo pode também ser chamado de bizu. Bizu. É essa pronúncia mesmo, não. Eu não acho, assim, tão bonita. Bizu parece um besouro. Enfim, mas é assim que a gente vai dizer beijo em francês. Então, bizu. Que pode ser referido a um beijo que você dá no seu namorado, a um beijo que você dá na sua mãe, a um beijo que você dá em qualquer pessoa. É o nosso beijo mesmo. O bizu. Normalmente, a gente não vai falar dar um beijo em francês. A gente vai falar fazer um beijo. Assim como a gente disse, faire la bise. Faire un bisu. Então, muitas vezes, quando você vai pedir um beijo, vai pedir um beijo para uma criança. Ah, faire un bisu, tata. Dá um beijo na titia. Faire un bisu, tata. Ou quando você vai mandar um beijo para alguém. Ah, faire un bisu à ta mère. Dá um beijo na sua mãe. Por mim, tá mandando um beijo. Faire un bisu. Ou quando você vai pedir um beijo para alguém, você pode falar, Faire moi un bisu. Outra palavra que pode significar beijo é le baiser. Le baiser. Ele como substantivo. Então, atenção, a gente está falando do baiser. Substantivo. Era como era dito beijo antigamente. Le baiser é um pouco mais literário. Então, em poesias ou em música, você pode encontrar mais. Le baiser significando o beijo. Poesia se chama Oh, quand je dors Vient auprès de ma couche De Victor Hugo. Vou ler o finalzinho que ele fala do baiser. Que bonito, né, gente? Oh, quand je dors Vient auprès de ma couche. Oh, le baiser. E agora vamos lá, cuidado, porque baiser também pode ser um verbo. E quando baiser é um verbo, tudo muda. É completamente diferente. O le baiser é substantivo, que podia ser um beijo literário bonito da poesia, quando se transforma em verbo. Então, antigamente ele era o verbo beijar. Mas esse verbo evoluiu. E hoje ele é uma gíria para transar. É isso mesmo. Se você fala baiser, significa transar. E muitas vezes ele pode ser até usado num sentido mais tipo foder mesmo, né? Ai, lá, e ter baiser, né? Ele se fodeu. E isso é uma coisa muito engraçada, porque é exatamente a mesma palavra. E quando ela é substantivo, ela é uma bela palavra literária. Mas quando ela é um verbo, ela é uma gíria de baixo calão. Então a gente tem que tomar muito cuidado se for usar a palavra baiser. Tá, Fernanda, então baiser. Baiser era beijar antigamente e aí agora virou transar. Então como que a gente vai dizer beijar em francês? Se não é baiser. Bezer agora é outra coisa bem diferente. Então para a gente usar o verbo beijar em francês, a gente vai falar Embrasser. Je t'embrasse. Eu te beijo. Tá? Então embrasser. Pode ver que a palavra embrasser tem braço. Bras no meio. Embrasser. Ou seja, antigamente, embrasser significava abraçar. Antigamente. E aí como o verbo bezer evoluiu para ser uma gíria, aí eles ficaram sem verbo para dizer beijar. E embrasser se transformou em beijar. Então no significado hoje, atual, embrasser, beijar. Beijar na boca ou beijar no rosto. Simplesmente beijar. Embrasser. Tá. Então se embrasser virou beijar, e abraçar? Então ali só para finalizar, para a gente poder falar abraço em francês, ou eles vão falar prendre dans mes bras. Je veux te prendre dans mes bras, o que é muito bonito, eu acho, eu quero te pegar nos meus braços, só quero te abraçar. Prendre dans mes bras. Ou eles também tem o verbo caliner. Faire un câlin, isso significa abraçar. Un câlin, que vai ser abraçar. Embrasser, que vai ser beijar. Bezer vai ser transar, mas depende, se for na poesia, se for substantivo, le bezer é beijar. A gente tem o bizu, que vai ser o beijo. E la bise, que é isso aí. Acho que ficou claro, né? Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa bagunça de vocabulário aí hoje. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro e que vocês consigam dizer aí quando vocês querem beijar e qual que vai ser o tipo de beijo, belezinha? Gente, eu sou a Fernanda e eu vou estar sempre falando de francês aqui no Coquetel F. Um beijão pra vocês, um bisu e à la prochaine. Bye bye!